Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolezão de Astra, um Astra aspirado forte, esse aqui é um 2.0 16 válvulas com ITBI, comando, cabeçote feito, é um carrinho tanto quanto divertido, eu estimo hoje que deve ter seus, não sei, é uma incógnita ainda, se inscrevam aí no canal, também tem vídeo novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, bora lá, vamos dar um rolezão, vamos visitar alguns lugares, passar alguns lugares, vamos dar uma acelerada por aí, vai ser um dia, um dia muito bom. Você está tendo a ganhar esse carro com mais de 80 mil reais de upgrades, é uma BMW 320i 2015, cara, esse carro é sinistro, é um dos melhores deles que eu já usei na minha vida, o carro é muito bom, é tração traseira e pode ser seu, cara. Participem do sorteio, o link está aqui na descrição, comprem qualquer produto do site, você participa do sorteio desse carro aqui, cliquem ali no link e participem, porque meu, já vai acabar, está quase acabando e você vai ganhar esse carro, vai ser muito, muito louco. Vamos ver o dia no ar aqui, um pouquinho. Vamos tentar adivinhar a conta de potência, ele tem editor, então. É que eu não vou passar ele no Dino nessa circunstância também, não vai dar pra saber. Ah, então não vai dar pra ter uma base. Não vai dar pra ter uma base, não dá nem pra postar. Ah, dá pra gente levar no Dino só pra passar, só. Ah, eu acho que merecia, porque dá pra ver o que mudou cada item que se instalou agora e depois com o final do projeto. Eu acho que seria interessante. É, seria interessante mesmo. Vou arrumar um Dino pra nós passar. Só que o certo seria passar sempre no mesmo Dino, esse é o negócio. Se a gente não passar sempre no mesmo, a gente não tem um padrão. É, vai ter que ser o mesmo Dino. É. Falar pro chegado nosso nesse ali. Eu vou ver também. O Lanzinho? Ou é outro? É, o Lanzinho, porque o Icaro já vai passar o carro lá. Melhor aí. Esse carro deve estar com uns... 130 e pouco de roda. Uns 23 de torque, 22 de torque. O que você acha? É, eu acho que... Ele não tem mais 140, eu acho. De roda. De roda. Que dá tipo uns 160 de motor. 155 de motor, mais ou menos. E é isso aí de torque também. Uns... Eu acho que tem menos torque. Você acha que tem menos que 23, 22? É, eu acho que tem uns... Eu tenho 20 e 21, eu acho. Porque, mano, ele não tem muito torque. Ele não tem muito torque, é. Ele é esperto e tal, mas ele não tem muito torque. Mas isso vai mudar muito ainda, galera. Muito mesmo. E tipo, não é porque o carro é... Tem que ser um canhão pra ser divertido, tá ligado? O carro hoje é... Um dos carros mais dirigidos que eu tenho. Porque o bagulho é... É da hora demais. Agora eu aprendi a fazer pros ataques. Tem que... Dedão no acelerador e o pezão, assim, ó. Pro lado pra vir. Certinho, bonitinho. Passar aí, ó. Ouça sai moendo tudo. Eu acho que a potência máxima dele vem em 6,5, mais ou menos. Não parece. Não, mais... Muito mais que isso. Esquece. A potência máxima desse carro aqui vem nos 7 mil, mano. Quase cortando o giro já. É, esse carro aqui vem... E eu falo que quando fizer o escape, fizer os bagulho do jeito que tem que ser mesmo, vai vir tipo 7 mil e pouco. Caralho. Porque de alta parece que o carro não vai mais, porque não tá saindo, tá ligado? Parece que ele tá engasopado, assim, tá ligado? De alta. Mas é o que eu sinto do carro. Mas é o que eu sinto do carro. Não vai, assim, não vai acelerar mais. Tem que treinar os pitataca. Você quer ver como é que faz? Nesse carro aqui? Deixa eu passar o buraco aqui, que tá sinistro. É, só vou mostrar o pé, só. É, só com o dedão aqui, ó. É, só com o dedão aqui, ó. O aperceiador, ó. Caraca. Nossa, não tem essa gordura nessa motora. Tem que pisar aqui e fazer assim, ó. É, não adianta, tem que ter costume. Se o cara não treinar todo dia com o carrinho... É, não, é costume, é costume. E é por isso que eu falo que o primeiro carro do cara não pode ser um carro bom. A não ser que ele tenha muito dinheiro, entendeu? Porque, tipo assim, o cara vai estragar. Seu primeiro carro, você vai estragar. Pra aprender a fazer, se você for aprender a fazer tudo mesmo, tá ligado? Porque, meu, uma hora você vai dar uma erradinha, uma hora você vai comer um engate, alguma coisa. Então, o ideal mesmo é pegar um carro novo, zero, e moer até, não querer mais, que não vai quebrar. Bora, viu? Acabamos de passar pra dar uma olhada no Astrinha. Já rodou 500km, passei pra dar uma verificada se tava tudo certinho, tudo bonitinho. Aparentemente, tá tudo perfeito. Tá, perfeito. Mexemos na lenta dele, não sei se vocês tinham visto, mas a lenta dele tava um pouquinho acelerada quando o ar tava desligado. E também mexemos no pedal do acelerador, ele tava com uma folguinha, então fizemos uma adequação técnica ali pra ele tirar a folguinha. Agora tá justinho o acelerador, tá uma delícia. Porque tinha duas pisadas quase nele, uma e duas, né? É, tipo assim, ele tinha dois estágios do acelerador, tava ruim. Agora tá filando. Ixi, mas ele não tá... Tá difícil de dar 100% o TPS. É difícil? É. Ó. E o mesmo assim não tá dando 100%. Vamos ver depois o que passa. Vai ter que pisar com os dois, os dois pés no acelerador. Mano, pior que eu piso forte nesse acelerador, hein? Isso é louco, esse aqui é o famoso pé no cárter, mano. É pra atravessar o assoário mesmo. E às vezes, quando eu tô acelerando com alguém, eu esqueço que esse carro tem que pisar no ódio. Porque geralmente os carros não pisam no ódio no acelerador, não precisa. Seu cavalo só trocando de marcha. Caralho, agora vem uns 24 de Thor, hein? Essa estrenha é muito boa. Não, não dá pra voltar agora não. Preciso... Preciso ir lá ver o outro carro. Comunidade lá 3 horas. E tudo que esse carro bebe não tá escrito, não. Você tá maluco. 400 km com 4 tanques? Você é louco. 4 tanques, velho. Então com 430 km de soldado, vamos colocar agora o quarto tanque do carro. Surve algo. E tipo, não anda moedas, tá ligado? Não é que tava eventando assim porque tá andando moedas. A maior parte do tempo é do mais de boa. É que ele bebe mesmo. É melhor bater nesse aqui ou mais pra lá pra frente tem algum dozinho no caminho? Não sabe, né? É, peraí, sei. Não vai chegar até sua casa, sei. Eu não garanto não, mano. É o tipo de coisa que eu não arrisco não. Então na reserva aqui, pare imediatamente. Você anotou pra ver como ele tá fazendo com o Cayman rodado? Não, não tem nada. Vou anotar nesse aqui agora. Pra gente saber. Eu anotei do Uno. O Uno você abasteu ele já? Coloquei 50 hoje, mas eu bati foto do caso do Cayman. Ah, então dá pra saber quanto que o Uno fez com ele. E você sabe quanto você abasteu? 50 reais. Não, idiota. Não adianta. Você fez... Se você soubesse quanto você abasteu, na próxima daria pra fazer o bagulho. Mas se você não sabe nem a quantidade de litros, aí ferrou. Ah, não. Ao litro eu consigo saber. Se você souber quantos litros você colocou, dá certo. Porque a gente enche o tanque, soma o seu e pega os KM, entendeu? Entendi. É, porque eu não enchi o tanque. Eu só completei com 50 pontos. É, entendi. Você vê como vocês são mamão, ao invés de processar o bagulho. Você sabia que eu tava fazendo média do trem? Eu sabia, porque eu bati a foto. É, porque você não enche o tanque. Como que eu ia fazer média? Gênio. Eu quero ver. 3,89. Aí, galera. Foi 45 litros de álcool. Ou seja, bebeu com força. A última vez que eu bacei ele, eu lembro que ele tinha mais de 300 KM rodado. Então, agora tá com 400 e pouco. É, cara. 100 KM com o tanque mesmo, quase. É, pior que é isso, mano. Pior que é isso mesmo. Tipo, 130 quilômetros com 45 litros. Vamos ver. Vamos dar. Meu Deus, mano. É muito surreal. Meu Deus. Ó, 140 dividido por 45. 3, irmão. Caralho. 3, irmão. É feio o rolê, mano. Puta, é o que mais bebe que menos anda. Feio o rolê, tipo. Você é louco. Puta, nem a Ferrari tá um cara pra dar um rolê assim. Não é porra. Ela faz o que? Dois? Não, ela pode até fazer mais, mas é pó de um pó. Isso aqui é álcool, né? É verdade. Tipo, a M2. A M2 é barato de andar. Bebe pra caralho, mas é álcool. É barato de abastecer. Tipo, é 200 tampos de abastecer. Mas aí ela faz o que? 3 também? 3, 4. De pé embaixo faz 1,5. Nossa. É, de pé embaixo faz 1,5. Mas agora você andar de boa na estrada assim, é econômico. Você andar, tipo, você andar 200 por hora... É, fazer média com ela. Ela vai ser econômica. É, não, eu já fiz média. Tipo, média assim, andando a 140, 150, ela é bem econômica. Que pessoal, tá nessa turma, tá lá. É... Mas assim, hoje o carro mais caro que eu tenho de abastecer é o Corvette. Bebe pra porra e... Seu só de casa pra apanhar. É, e é pódium, né, mano? Pódium dói. Puta, pódium judia. Pódium judia. A Ferrari bebe mais que o Corvette, eu acho. O câmbio do Corvette é muito bom, mano. Tipo, a relação dele e tal, é muito boa. Ó, deixa eu tirar uma... 107, 458, tá? Na geodômetro. Aí a gente vai saber certinho. Eu não posso resetar porque ali é o do motor. Enquanto que esse motor já rodou. Quase 135 km. Vou fazer uma tripzinha aqui perto e já bate os mil, já. Nem precisa ser muito longe. Você não vai com ele, né? Não vou, não vou com ele. Ah, não dá pra entrar lá na fazenda com ele, não. É, fria. Porque são 50 km de estrada de terra. Você imagina 50 km de estrada de terra. Não tem filtro. Começa por aí. O bagulho não tem filtro. Vai no dia do carro, viu? Eu iria de ômega, mas... O ômega não tá 100% confiável. Ultimamente não dá pra confiar em ninguém, tá? Naquela casa ali. Dá pra confiar em ninguém. Dá pra confiar nos carros, não dá pra confiar nos rios. Não dá pra confiar em ninguém. Puta, tipo, o dia que saiu, tomou um corvetão. Deu nojo demais aquele dia. Nossa, aquele dia que o corvetão deu nojo. Resolveu o maior... Falta de aterramento no motor de arranque. Deu o bagulho. E aí não ligava nem a pau. Puta bosta. É. Acontece. Coisas do... Coisas da vida. Vamos ver se a gente arruma já aí dessa semana. E aí, o que você acha que o Hudson vai tá fazendo pra ele chegar lá? Mexendo o carro do Gordola. Não, vai tá mexendo porra. Não vai tá mexendo o carro do Gordola porque já terminou. Ele vai tá arrumando alguma coisa. Organizando alguma coisa. Vou sentar na... Vamos ver. Vamos ver. Já vou chegar filmando. Vamos pegar filmando. Puta, se ele estiver fazendo assim, vai dar muita risada, mano. O que vocês acham, moçada? Que ele vai tá fazendo o que lá? Ou sentado na frente do Corvette, mexendo no fio. Não, se ele estiver mexendo no Corvette, da hora. Beleza. É o que eu quero que ele esteja fazendo. Porque ele já alinhou o ômega. Falou que tá tudo certo. Falou que tem alguma coisa batendo, mas não sabe o que. A hora que liga, né? Fazer aquele barulho estranho e para. Ele falou que é intermitente. Eu acho que é... Que é tuxo. Eu tava de assim, turbão. E aí eu fui na conveniência e comprei um espetinho. E quando eu tava saindo da conveniência, tipo, fui dar a primeira morrida no espetinho. Eu tinha os alvos. Tinha os caras que eu queria atrás deles, tá ligado? Os caras saíram bem na hora. Aí eu falei, ah, mano... Vai comendo mesmo. Vou comendo mesmo. Aí montei no carro, fui comendo espetinho, comendo espetinho. Tipo, tendo a engolir rápido, tá ligado? Pra jogar fora logo. E aí eu trombei os caras, tipo, meu, cinco minutos depois. Não deu tempo de terminar de comer o espetinho. Aí eu falei, mano, que se foda. Vai se ver. Vou acelerar. Eu tava com o espetinho nessa mão aqui, assim, segurando aqui, assim, tá ligado? Dirigindo, metendo marcha no bagulho. Meu, eu dei 300 por hora com o espetinho na boca. É, tipo, meu, foi muito louco. Quem dava com você? Era o R8 dos mais novos. Então esse turbão, mano, foi muito louco essa celeronça. É, se não tiver originalzinho, o turbão vem jantando mesmo. Jantando, jantando. Mas assim, a gente... E teve um monte de par desse vídeo que foi cortado. Que, meu, esse dia a gente passou uns três radars a mais de 300. Porque, tipo, eu olhava o meu painel, o painel do S5 acaba dos anos. Para de marcar, é. É, ele para de marcar bem antes. E eu tava no GPSzinho do lado, mano, o bagulho tava acabando com tudo. Tipo, o giro... Eu tava de sexta margem já fazia hora já. E aí, senhora boa? Beleza? Beleza, velho? Tranquilo, né, moleque? Tranquilo, tamo junto. Quanto que vai ser o turbão gira? Oito e quase nove? É, quase nove. Tipo, eu tava com um giro alto já, de sexta marcha do bagulho. E enroscado com o R8. Aí veio um radar. Aí eu falei, ah, mano, não vou frear não. Não vai adiantar nada frear. É, vai frear pra passar 150 ainda. É, não, vamos falar. E não, nunca chegou. Nunca chegou. É a prova que... Nem pegou. É a prova que multa acima de 250 por hora não pega. Eu já passei em autos já. Vamos fazer uns testes, então. Mas é muito bom, é, muito bom. Tem que ter uns... Tem sempre uns... Uns macetes. Uns cheat na Real Life, tá ligado? Do GTA, código. Mas a pistolinha pega. A pistolinha pega qualquer coisa. 10KM. Aquilo lá é desgraçado. Não tem como não. E tem radar móvel. Os caras usam a pistolinha à noite, mano. À noite, você acredita? Esse eu nunca vi. Termal... Olha o trouxa, olha o trouxa tomando multa lá. Parabéns. Ficou ali na frente, tô pra tomar multa aqui. Pra aqui, né? O tal do manual. Varou aqui pra parar ali. É, o tal do manual. Ainda tomar multa pra ir pra casa. É a hora da verdade agora. Já vai chutando. O que vocês acham que ele tá fazendo? Ah, meu... Ah, meu... Esse bagulho tem que andar, velho. Pelo amor de Deus. Problema elétrico resolvido. Ah, todo vídeo de BO aqui, Corvette, não funciona nessa caixa aqui. É? Todos, todos. E aí eu tô olhando fusível pro fusível. Tem uns que aquece, ele fica meio escuro na lateral. Ou que tava aqui se dera escuro. E não fecha contato. Tava estralando, né? Então, mas ele tava quente também. Tava pegando fogo a hora que deu pau no carro. Hum, vou desmontar ele pra mim por dentro. Porque ele ficava fazendo tac-tac, né? Uhum. Era esse aqui que estralava. Eu suapei os dois aqui. Continuo estralando. E continuo esquentando da direita. Eu fechei todos os pinos da caixa. Tinha uns pinos que tava com mau contato mesmo. Hum. Porra, dá um trabalho do cagado. Serviço chá da porra. Eu imagino. Olha pra essa porra, ele ia dar raiva. É só de olhar. É bem isso mesmo. Você tá doido. É isso, galera. Esse foi o rodazão de hoje. Foi da hora. Se inscrevam no canal. Tudo bem, tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Estamos sempre trazendo conteúdo da hora. É só uma zoeira, puta. Só tudo certo. Clique na bolha pra inscrever. Gostaria desse vídeo, querem ver mais vídeos novos que aqui em cima. E, porra, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.